Salve rapaziada ligada no canal FM Mundo Moto no YouTube, espero que vocês se inscrevam no canal para fortalecer o motociclismo, esse esporte que a gente tanto gosta e que exige o uso de capacete, esse aqui por exemplo é um dos que eu mais gosto porque ele tem um sistema de viseira Transitions, você vai para um lugar escuro, ele clareia e você entra num lugar mais claro, ele escurece automaticamente, isso é muito bom até para o Rio de Janeiro que é cheio de túneis, então eu gostei muito desse capacete, ele acabou não indo para frente a produção foi suspensa porque essa lente era muito cara, você fazer essa lente com essa variação de luzes custa caro e infelizmente o fabricante deixou de produzir esse modelo mas eu gosto muito, estou aqui na minha coleção, estou mostrando para vocês e a gente começa a edição de hoje com declarações exclusivas do Eric Granado, multicampeão da Superbike Brasil, nosso representante na Copa do Mundo de Motué, o Eric fala do início da temporada no mundo e também no Brasil, fala aí Eric! Fala Fausto meu amigo, todos aí do canal, aqui é o Eric Granado, antes de mais nada um feliz 2021 para vocês, que seja um ano de muito sucesso para todos, com muita saúde que é o mais importante, que seja um ano normal e que essa pandemia passe logo, a gente possa ter uma vida normal aí, como tivemos nos outros anos e enfim, mais um ano começando para a temporada milhão já aqui no Brasil e preparando muito para essa temporada que promete muito para mim, eu estou muito motivado, a melhor forma física e dentro de um mês já vou para a Europa, começo os preparativos, os primeiros testes da Motué serão no começo de março, então vamos aí mais um ano em busca desse título da Motué, dessa vez a equipe With You Motorsports, que é uma equipe nova para mim e estou muito motivado, não vejo a hora de começar, chegar lá, ver as evoluções da moto que eu não sei ao certo ainda, vou contar para vocês assim que eu tiver informações e por outro lado também, a gente está trabalhando num outro projeto super legal junto com a Honda, que me apoia já há muitos anos, então espero em breve poder contar novidades para vocês de um projeto super legal que está saindo do forno aí, tá bom? Então é isso, vamos para cima mais um ano, conto com a terceira de vocês, mais uma temporada e vamos naquele bate e volta aqui, como fizemos nos últimos anos, das informações de cada dia de treino, corrida, enfim, tá bom? Então é isso, um grande abraço a todos, tamo junto, valeu! Vem novidades do asfalto, a Dorna e a Fim anunciaram hoje o lançamento do Mini GP World Series, uma Copa Monomarca para pilotos de 10 a 14 anos, o equipamento é único, é a Ovali, uma marca italiana, o modelo é a GPO 160, uma moto 4 tempos de 160 centímetros cúbicos de cilindrada, 15 HP, suspensão invertida, freios a disco, muitas especiarias, vão ser realizadas seletivas regionais, nacionais e continentais em pistas de kart homologadas pela Fim e depois esses pilotos vão se juntar para quatro etapas de duas baterias e uma grande final junto com a final do Mundial de MotoGP no dia 14 de novembro em Valência, esperemos que tudo dê certo e que o Brasil faça parte dessa seletiva e que tenhamos, assim como Eric Granado, representantes lá na grande final no Autódromo de Valência. Boa sorte para a turma toda, a Ovali está presente aqui no Brasil, já foi testada a motinha, a minimoto, foi testada pela turma do Papo com uma multi, a moto é muito veloz, derruba igual moto grande, então é uma novidade boa para o motociclismo de estrada. Agora falando do motocross, do supercross, tivemos três etapas fabulosas lá em Houston, no Texas, o campeonato prossegue agora a partir de sábado com três rodadas em Indianápolis, três rodadas seguidas na mesma pista, com traçados diferentes assim como foi em Houston e quem estava lá é o Henrique Bezerra, que mora lá na região no Texas e gravou umas imagens para nós dessa grandiosa competição, infelizmente ainda sem público, mas já com muita gente sendo convidada assim como foi o caso do Henrique, a gente está vendo a apresentação do Eli Tomac da Kawasaki, que usa o número um porque foi o campeão de 2019, olha o evento como é que é, né? Holofotes em cima dele e, aliás, muita gente assistindo apesar das restrições de comparecimento de público. O Henrique gravou essas imagens para nós e gravou a largada da primeira bateria da 450 com o Ken Roxen, que é o líder do campeonato, mas ainda não venceu, e o Cooper Webb da KTM, que foi o campeão de 2018, brigando ali já a Block Pass para lá, para cá, é uma competição espetacular, imperdível, não percam no próximo sábado, dá para sintonizar na internet, mais para frente a gente vai divulgar como é que você consegue fazer para sintonizar o Ama Supercross 2021. Aqui no Brasil, o grande momento, a grande competição é a 34ª edição do Rally Pior Será, que abre a temporada do Campeonato Brasileiro de Rally Regularidade, de Enduro Regularidade. Ontem tivemos a primeira etapa da competição, 256 km de Teresina, capital do Piauí, até Piripiri, no interior do estado, e as trilhas começaram muito fechadas, depois estradas de alta velocidade e armadilhas da planilha, balaios e tudo mais, mas nada disso afetou o veterano experiente Jomar Greco, veterano não, experiente Jomar Greco, multicampeão brasileiro de Enduro Regularidade, que busca ainda a sua primeira vitória na competição. A gente está vendo imagens desse primeiro dia, hoje os pilotos deixam Piripiri e vão para o Bajara, entrando no território do Ceará, que é o destino da competição. Será pior quando vai do Ceará para o Piauí, pior será do Piauí ao Ceará. A gente vai estar acompanhando esse grande evento. Sorte para todos os pilotos. O Jomar Greco é piloto Gas Gás, lidera a classe Master, que é a principal das 11 categorias de motos presentes e competindo nesse rali. A gente tem também categorias de quadriciclos, de UTVs, de automóveis e de bicicletas. Sorte para todos os competidores lá no rali. Pior será 2021. E aqui no Rio de Janeiro, a AMO RJ, a Associação de Motociclistas do Rio de Janeiro, segue em suas campanhas de alerta para a pilotagem com segurança, para o convívio harmônico entre automobilistas, motociclistas, motoristas de coletivos e tudo mais, com uma campanha nova que é uma situação que a gente vive no dia a dia, mas que é sempre perigosa. O uso de celular por tanto motociclistas quanto motoristas, automobilistas, de maneira geral. Então, aí vai a campanha da AMO RJ. Não use celular enquanto dirige, meu amigo. Roda aí, Gabriel! e aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL